1, 2, 3, valendo, palavrão no ar, tudo bem com vocês? Se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, não se esqueça de, pum, inscrever-se. Também estamos nas redes sociais por aí, Instagram, Facebook, e lá também tem conteúdo sobre literatura, sobre língua, texto, tá tudo lá. Eu e Cleuzinha sempre. Hoje falo sobre este livro chamado Laços, do italiano Domenico Starnoni. Não perde, não sai daí. Bá! Gente, Laços Domenico Starnoni. Bom, entrando primeiro aqui nas futilidades, no mundo da fofoca literária, quando eu estava lendo este livro aqui, que aliás tem uma capa maravilhosa, lindíssima, da Todavia, ele me chamou a atenção, o fundo, a pegada, né? Porque ele começa com cartas que o Aldo está lendo da sua esposa, a Wanda, né? Estou com a colinha aqui com o nome, esqueço sempre o nome dos personagens, da Wanda. E a Wanda está putíssima mandando cartas, né? Falando horrores dele, porque ele acaba de abandonar a família. Wanda e dois filhos, uma menina e um menino, pra ficar com uma menina mais nova, né? A sua amante. O casal tem lá por volta de 30 anos e a história, no começo, né? Quando tem esse primeiro rompimento, eles estão nos anos 60, nessa itália dos anos 60. E essa dor, essa indignação, esse desespero dessa mulher abandonada, me lembrou muito um outro livro italiano, da Helena Ferrante, Dias de Abandono. Fui dar uma olhada, né? Dias de Abandono também tem essa força, essa fúria de uma mulher, assim, completamente indignada, num buraco que parece que não tem fundo. E a sensação quase física que o leitor tem desse abandono, né? É de uma potência muito forte. Eu não gostei tanto do Dias de Abandono como a Amiga Genial, mas me ficou essa impressão dessa potência estética, né? Física, quase, que o livro passa pra gente dessa dor dessa mulher. E atrás de algumas informações da crítica, enfim, de um contraponto, de uma outra voz para depois da leitura do livro, que eu também fiquei com essa impressão do livro ter alguns contatos com Dias de Abandono, eu fiquei sabendo que, na verdade, especula-se, eu tenho certeza, não sei, não fui atrás desse mundo caras da literatura de fofocas, que o Domênico Starnoni seria o marido da Anitta Raja. A Anitta Raja especula-se também seria a voz por trás de Helena Ferrante. Helena Ferrante é um dos grandes fenômenos da literatura dos últimos tempos, que escreveu A Amiga Genial. E, enfim, que fundo isso tem de autobiografia, eu não sei contar pra vocês, certo? Mas, enfim, tá lançado a especulação. E o Laços começa, então, com essa mulher e essas cartas dessa mulher soltando os cachorros do marido com toda razão, né? Bom, o que é que tem aqui, né? O Laços é uma narrativa curta, 140 páginas, mas que tem um encaixe muito bem feito. É um grande livro, uma grande narrativa, um encaixe muito bom, certo? Entre os seus narradores. A gente começa com as cartas, depois a gente passa para o Aldo. O Aldo vai dar a versão dele, vai falar sobre ele, sobre esse mundo. E o que fica são personagens muito bem construídos, né? Porque a dor daquela personagem no começo da narrativa, o desespero dela, tanto social quanto o desamparo econômico que ela sente, a gente vê que depois a gente tem um homem extremamente perdido também, né? Na sua idade, 30 anos para os anos 60, o cara já teria que ser um homem, digamos assim, feito, um homem que sabe o que é da vida. Só que a gente sabe que todo o movimento da contracultura vai mudar muito as relações e os laços que as pessoas têm com toda a estrutura familiar que se criou na sociedade burguesa, digamos assim, europeia, ocidental. Ou seja, a família era assim, né? Todo o suporte, toda a confiança que se dava às pessoas para a partir dali construírem suas vidas. E ele vai romper com esse laço, por isso, né? Esse nome, e é muito legal o nome, né? Porque o laço tem a ideia dos laços afetivos, mas também tem a ideia desse maranhado, né? De coisas que vão se entulhando, né? Um laço atrás do outro vai dando quase que um novelo de lã meio atrapalhado. Então, a ideia dos laços, de construir, de separar, de atar, de reatar o laço fica com esse belíssimo nome, um nome que funciona muito bem para o romance. Bom, a gente começa a segunda parte, então, com a narrativa do Aldo. Eles já velhos, ou seja, a gente já fica sabendo que isso não é surpresa nenhuma para o livro, que eles não vão se separar. A mulher insiste, 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 e depois de um tempo ela consegue vencê-lo pelo cansaço e ele próprio se convence que a melhor coisa a ser feita é voltar para casa. Ele volta para casa e aí eles reatam esse casamento e continuam a viver dentro desse esquema familiar e desse laço. Bom, eles têm um gato chamado Lábis, né? É fantástica a figura de gato, não vou contar aqui, senão perde muito da feitiçaria do livro. Eles estão na praia, tem um final de semana bacana, legal, como todo um casal já agora envelhecido, voltam para casa e a casa está de pernas para o ar, toda arrombada. E aí a gente vai começando também a perceber outras questões, né? Outras questões que ficaram para trás, ou seja, eu posso reatar os laços, eu posso construir essa família, mas o que fica, o que fica escondido, o que fica submerso, os sentimentos verdadeiros a gente não consegue muito apagar e tem que saber lidar com eles, né? O passado é uma coisa que se não bem trabalhada, fica ali, continua exposta e vai continuar até que se mexa naquele cadáver que continua fedendo na sala, no caso aqui do Laços, isso vai ser bem importante da gente perceber. Então é um livro muito legal, porque vai falar da construção da família, de como as pessoas dentro desse padrão ocidental, sim, constroem a vida a partir disso tudo, mas como isso não é suficiente em certa medida. E se as pessoas não conseguem falar sobre isso, dos amores que as pessoas têm fora do casamento, o amor que elas sentem por outras pessoas, isso fica muito fechado, isso fica muito sufocante para qualquer um, tanto para ela que não consegue se comunicar com o marido, ou tanto para ele que também vê nisso quase que um sacrifício que ele faz por conta da esposa, do filho e da filha. É um livro que vale muito a pena por conta disso. Olha esse trechinho aqui, o Aldo falando sobre, antes dos 30, sobre essa condição de sufocamento, eu fiz uma coisa, eu tive dois filhos, eu tenho 30 anos, o mundo está mudando e eu estou aqui, e eu não sei o que fazer com essa família. Antes dos 30 anos já me sentia velho e, a contra gosto, parte de um mundo, de um estilo que no ambiente político e cultural a que pertencia era considerado terminal. De modo que em pouco tempo, embora eu tivesse uma forte relação com a minha mulher e as duas crianças, sofri o fascínio de modos de vida que rompiam programaticamente todos os laços tradicionais. Então, percebam, isso é bonito, eu gostava deles, mas a vida parece que me encantava, a vida parecia que prometia coisas muito melhores que aquilo. E nesse sentido, para se pensar, o projeto de família, o projeto de casamento, vejam como, para esse personagem, uma coisa exclui a outra, uma coisa é completamente apartada, separada da outra, não dá para viver essa vida e também ter o casamento. Bom, isso são coisas que o ocidente vai pensar, o casamento vai mudar, enfim, as pessoas vão se relacionar, algumas de formas diferentes, outras não, buscando isso, ou seja, é para se pensar muito sobre isso, sobre a família, sobre o casamento, sobre os laços. Beleza? Gostaram? Gente, façam essa leitura, 142 páginas que valeu mesmo. Então tá bom, gente, não esquece de deixar seu comentário aqui, já leu esse livro, conversa comigo. Por favor, não me deixe sozinho aqui, conversando sozinho. Bota seu comentário aí, inscreve-se no canal e também compartilha, manda para todo mundo, tá rolando um palavrão solto por aí. Valeu, até o próximo palavrão, um abraço, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.